Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Juliano vê desorganização como principal problema do Corinthians. Perdemos nossa identidade e o Corinthians hoje é um time desorganizado. E quem fala isso, não são só torcedores e comentaristas. Isso também é uma impressão de jogadores, como no caso do meia Juliano. Sinceridade. Às vezes, a gente corre demais sem bola, às vezes quando temos a bola somos desorganizados, distantes. Temos que melhorar nossa organização e atuar em equipe. Temos pecado, às vezes queremos pressionar, vai um, dois, mas o resto não quer. Ou nós temos que esperar, e alguém vai fazer. Temos que entender se queremos ser uma equipe que propõe o jogo que vamos deixar para trás ou se queremos defender e partir para o contra-ataque. Temos que melhorar, temos que olhar para o lado profissional, o Kuka é um grande treinador, hoje ele fez algumas tentativas, tentou mudar o sistema, mas precisa de tempo.